Café com a Presidenta. Bom dia, Presidenta. Tudo bem? Tudo bem, Luciano. Bom dia para todos vocês que nos acompanham neste dia de hoje. Presidenta, a senhora anunciou mudanças no sistema simplificado de cobranças de impostos, o Super Simples? O Brasil possui 7 milhões de empresas. A maioria, 76%, é de pequenas empresas. Isso significa que existem 5 milhões e 300 mil pequenas empresas no Brasil, Luciano. Essas empresas são muito importantes. Elas criam mais renda, elas geram 10 milhões de empregos e melhoram a vida de muitos brasileiros e brasileiras, cujo sonho é ter seu negócio. Para o Brasil crescer melhor, é importante estimular as pequenas empresas. E uma das alavancas para isso é o Super Simples e a outra, o microempreendedor individual. Os dois programas reduzem tributos e eliminam a burocracia. Um número maior de empresas agora vai poder entrar no sistema simplificado e elas vão pagar ainda menos impostos. Veja, antes, para entrar no Super Simples, a empresa tinha de ter um faturamento anual de até 2 milhões e 400 mil reais. Com a nova lei, o limite de faturamento anual passou para até 3 milhões e 600 mil reais. Vou te contar uma coisa. No dia em que nós anunciamos estas mudanças, eu vi a satisfação no rosto da dona de uma pequena indústria de joias do Rio de Janeiro. O nome dela é Carla Pinheiro. A Carla, como tantos outros pequenos empresários, estava preocupada com o faturamento dela, porque ele havia aumentado bastante e ela não queria perder as facilidades do Super Simples. Agora que ampliamos o Super Simples e o limite, a Carla Pinheiro e milhares de pequenos empreendedores podem ficar tranquilos, porque além de se enquadrarem, vão pagar menos impostos, porque as alíquotas, Luciano, foram reduzidas. As alíquotas cobradas do Super Simples, Presidenta, caíram para quanto? Olha, Luciano, elas caíram bastante para todas as faixas, mas para as faixas iniciais. No comércio, por exemplo, Luciano, na menor faixa, entre 120 mil reais e 180 mil reais de faturamento ano, por exemplo, saiu de uma alíquota de 5,47 antes sobre esse faturamento para hoje 4%, Luciano. E ainda tem o benefício da simplificação. Numa palavra, Luciano, uma alíquota, um único formulário e menor carga tributária. Presidenta, hoje em dia, muitos pequenos empresários vendem seus produtos para outros países. O que acontece com eles? Nós vamos dar um grande incentivo para eles. Uma pequena empresa que exporta parte da sua produção tem um limite maior de faturamento anual para efeito de enquadramento no Super Simples. O limite será de 7 milhões e 200 mil reais por ano, se, por exemplo, metade desse valor vier das exportações. Este é um estímulo do governo para que o pequeno empresário possa ter uma posição melhor no mercado internacional. Aliás, pequeno empresário, não. Os beneficiários do Super Simples são grandes empresários de pequenas empresas, Luciano. O regime do microempreendedor individual, o MEI, também mudou. Qual é o objetivo, presidenta? O objetivo do MEI é ampliar as oportunidades para todos os microempreendedores do Brasil e, assim, aumentar sua formalização, assegurando a eles acesso a crédito, previdência, uma aposentadoria e, sobretudo, cidadania. Nós atualizamos o programa e ampliamos o limite de renda dos microempreendedores individuais, para que eles também continuem crescendo. Aumentamos o limite para 60 mil reais por ano. Antes, era apenas 36 mil reais por ano. Veja, Luciano, com isso, milhares de microempreendedores como manicures, cabileireiros, vendedores ambulantes, doceiras, massagistas, bombeiros eletricistas e outros poderão faturar mais e continuar com os benefícios do MEI. Isso vai melhorar a vida de muita gente, não é, presidente? Ah, vai sim, Luciano. Por isso, Luciano, eu quero dizer a você e aos nossos ouvintes que, nessa área, as ações do governo têm um compromisso. Fortalecer nossos empresários das pequenas e microempresas, aumentar as oportunidades de emprego e garantir o crescimento da renda para esses brasileiros e brasileiras que têm espírito empreendedor. Por que, Luciano? A maior força desse país está na sua própria gente, nos seus trabalhadores, nos seus micro e pequenos empreendedores, nas grandes empresas e, sobretudo, nesse Brasil produtivo, empreendedor e trabalhador, que é o Brasil de todos os brasileiros. Muito obrigado, presidenta. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Obrigado a você, Luciano. E uma boa semana a todos que nos acompanharam nessa nossa conversa. Você pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Voltamos segunda-feira. Até lá. Café com a Presidenta